Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou neste sábado das atividades do último dia da sétima cúpula das Américas, realizada na cidade do Panamá. A presidenta começou o dia discursando na primeira sessão plenária do encontro. Ela destacou a reaproximação de Cuba e dos Estados Unidos e disse que os presidentes dos dois países acertaram ao deixar de lado preconceitos e antagonismos que afetaram as duas sociedades e que há décadas vitimam o povo cubano e enfraquecem o povo americano. Dilma Rousseff lembrou o tema da cúpula, prosperidade com equidade, e disse que a democracia reflete o espírito que deve prosseguir na relação entre as Américas. A presidenta afirmou que a América e o Caribe têm menos pobreza, menos analfabetismo, menos insegurança, menos fome. Mas é preciso mais e é preciso continuar buscando por isso nos próximos anos. Veja como foi o discurso. Agradeço ao povo e ao governo do Panamá, na pessoa do presidente Juan Carlos Varela, a calorosa colhida e a eficiente organização desta sétima cúpula das Américas. Panamá, ponte do mundo, é hoje o lugar de reencontro das Américas. Celebramos aqui e agora a iniciativa corajosa dos presidentes Raul Castro e Barack Obama de restabelecer relações entre Cuba e Estados Unidos, pondo fim a este último vestígio da Guerra Fria na região que tantos prejuízos nos trouxe. Saúdo igualmente sua santidade, o Papa Francisco, pela contribuição dada para que essa aproximação se realizasse. Com o aplauso de todos os líderes presentes nesse encontro, os dois presidentes deram uma prova do quanto se pode avançar quando aceitamos os ensinamentos da história e deixamos de lado preconceitos e antagonismos que tanto afetaram nossas sociedades. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo, que há mais de cinco décadas vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano. Aí sim, continuaremos construindo as linhas que pautarão o nosso futuro e estaremos sendo contemporâneos de nosso presente. Amigos e amigas, inúmeras oportunidades nascem desse novo ambiente, razão pela qual saúdo o tema escolhido pelo Panamá para esta cúpula, a prosperidade, a equidade e a cooperação. São valores muito caros a todos nós, juntos com a inclusão social e a democracia, são caros a todos nós e representam tudo pelo que nós lutamos nos últimos anos e décadas. Refletem o espírito que deve presidir essa nova etapa das relações hemisféricas. Desde a cúpula de Miami, nossos avanços econômicos, sociais e políticos nesta região foram notáveis. Em 1994, enfrentávamos problemas crônicos, como a fome, a miséria, o desemprego, causados em grande medida por visões e políticas equivocadas que agravavam a exclusão social. Recém saídos de regimes autoritários, recebemos um legado de endividamento, concentração de renda e baixo desenvolvimento. Hoje, estamos reunidos em um contexto diferente. A consolidação da democracia e novos paradigmas políticos em cada um dos nossos países inverteram a lógica da ação do Estado, conferindo prioridade ao desenvolvimento sustentável com justiça social. A América Latina e o Caribe têm agora menos pobreza, menos fome, menos mortalidade infantil e materna, menos alfabetismo. Mas sabemos que é preciso mais riqueza, mais dignidade, mais segurança, mais educação e, assim, é o que construiremos nos próximos anos. Sem dúvida, aumentamos a expectativa de vida, o índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita. Mas, diante de nós, ainda restam um longo caminho e muitos desafios. Também temos mais comércio, mais investimentos e mais turismo. Em vários países, como no meu, erradicamos a fome, objetivo que parecia inatingível. Essas conquistas sociais são uma demonstração do vigor democrático e da capacidade de mobilização de nossas sociedades. da nossa capacidade de organização em fóruns, como o Mercosul, Aliança do Pacífico, a Unasul e a Celac. A afirmação da democracia em seu sentido mais completo, com participação social, é um patrimônio de grande valor em nossa região. É preciso preservar, ampliar e desenvolver essas conquistas. Não podemos, também, fechar os olhos para a persistência de desigualdades que ainda afetam em diferentes graus a todos os países do hemisfério. Esse fenômeno não passa, despercebido, a uma sociedade que nós ajudamos a criar e que é cada vez mais esclarecida, mais exigente e mais crítica. A concentração de renda e de riqueza ainda ameaça a coesão social e o desenvolvimento de nossas economias. Essa disparidade é ainda maior quando analisada sobre o prisma de gênero e raça, em especial no acesso à educação, à renda e ao poder. Combater a desigualdade em todas as suas manifestações, no espírito da cooperação, é algo importante. Em todos os fóruns e agora, como lema dessa sétima cúpula, é o grande desafio das Américas e do mundo no século XXI. Esse combate, aqui na nossa América, demonstra também a necessidade de um crescimento econômico contínuo de nossos países, capaz de assegurar a sustentabilidade da inclusão social. Esse combate deve estimular uma verdadeira cultura e prática da integração. A integração comercial e de cadeias produtivas é um dos mecanismos capazes de assegurar que em todos os momentos, em especial diante de problemas ou crises, possamos sustentar o desenvolvimento. Nosso hemisfério foi, sim, capaz de construir arranjos de integração diversos, concretos e complementares, que ampliaram o diálogo político, o intercâmbio comercial, a realização de investimentos e a integração de cadeias produtivas. Nos aproximaram política cultural, econômica e socialmente. Já não se pode pensar em temas como comércio, saúde e combate às drogas de maneira local. Já não se pode pensar em democracia, em promoção dos direitos humanos e em políticas baseadas na nossa capacidade de sustentar a inclusão por meio da educação com base em modelos únicos. Mas temos de ter metas únicas, os modelos podem ser diversos, mas as melhores práticas devem por nós ser adotadas. Presidentes e presidentas, chefes de Estado e de governo, há tempos celebramos o fato de que, do Alasca à terra do fogo, nossos países vivem em paz uns com os outros. Esperamos comemorar em breve o fim do mais longo conflito interno nas Américas. Saúdo a coragem do povo colombiano, de seus atores políticos e do presidente Santos, demonstrada no esforço de pôr fim ao ciclo de violência que infelicitou por décadas seu país. A opção, por uma paz negociada, constitui precedente inestimável para a região e para o mundo. Celebramos também os avanços na consolidação da paz no Haiti e afirmamos nosso firme compromisso com a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a soberania haitiana. Apoiamos a reconfiguração da missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, MINUSTAH, tal como determinada pelo Conselho de Segurança da ONU. O bom momento das relações hemisféricas já não admite medidas unilaterais e políticas de isolamento, em geral e sempre contraproducentes e ineficazes. Por isso, ressarçamos a adoção de sanções contra a Venezuela. O atual quadro, nesse país irmão, pede moderação, pede aproximação de posições de todas as partes. É com esse propósito que a UNASUR trabalha para acompanhar e apoiar o diálogo político entre o governo e oposição na Venezuela, buscando contribuir para o pleno respeito por todos ao Estado democrático de direito, ao direito de defesa e à constituição do país. Senhoras e senhores, a cooperação facilita a busca de soluções para problemas comuns a nossos países. Quatro temas são especialmente relevantes. A segurança, a educação, as migrações e a mudança do clima. Segurar o direito, o direito humano fundamental à segurança para os cidadãos das Américas, continua a ser um desafio premente. Temos de buscar uma cooperação que privilegie um enfoque abrangente e atente para as diversas causas e consequências da violência, conferindo especial atenção aos grupos mais vulneráveis, às mulheres, aos jovens, especialmente aos negros, aos povos originários e às pessoas discriminadas por sua orientação sexual e identidade de gênero. O combate ao tráfico de drogas deve combinar repressão e prevenção. Uma educação inclusiva e de qualidade em todos os níveis é, sem sombra de dúvida, o maior desafio no nosso continente. Porque ela é indispensável para romper o ciclo de reprodução da desigualdade, para gerar oportunidades e inovação, para democratizar o acesso e a produção do conhecimento. sobretudo, para não sermos apenas produtores de commodities, e sim entrarmos na economia do conhecimento baseada na educação de alta qualidade, na pesquisa científica e tecnológica, como base para inovarmos e introduzirmos esta inovação na nossa sociedade. Por isso, a inovação combina dois dos principais desafios que a América Latina enfrenta. Primeiro, dar sustentabilidade a esse imenso esforço de retirar da miséria e elevar à classe média milhões e milhões de latino-americanos. Nós precisamos da educação para que isso não volte atrás, para que isso seja definitivo. Ao mesmo tempo, para avançar em direção ao desenvolvimento, os nossos países têm na educação uma das maiores alavancas para que sejamos capazes, ao educar da creche, da pré-escola à pós-graduação com qualidade e com as melhores práticas, para conseguirmos, de fato, que a América Latina dê um passo adiante e se transforme. Sim, temos riquezas, podemos ser grandes produtores de commodities, mas também temos homens e mulheres que serão capazes de criar um novo século de inovação baseada na pesquisa e na ciência. O século XXI requer também um novo enfoque sobre migração, que deve ser centrada nos direitos humanos dos migrantes, ser sensível ao crescimento dos fluxos migratórios entre países em desenvolvimento, favorecer o trabalho decente e prevenir e mitigar os efeitos de desastres socioambientais. Sigamos no sentido oposto ao da xenofobia e da intolerância, ascendentes em diversas partes do mundo. Temos de impedir que isso se caracterize como a tendência dominante aqui na América Latina. Não podemos aceitar nem a xenofobia nem a intolerância. De outro lado, a Agência Global de Mudança do Clima também requer avanços. Com base nos debates realizados em Lima, é fundamental que a próxima Conferência das Partes em Paris produz um acordo ambicioso, equilibrado e legalmente vinculante, firmemente ancorado no marco da Convenção do Clima. Nossos países, e aqui eu queria emprestar a minha solidariedade à presidente Michele Bachelet pelos desastres naturais que ela tem enfrentado. E quero reiterar que os nossos países vêm enfrentando uma série de problemas, como é o fato, por exemplo, do Brasil ter enfrentado nos últimos anos a maior seca da sua história. Não na região tradicionalmente afetada pela seca, mas no sudeste do país, a região mais rica até então, jamais afetada por uma seca das dimensões do presente. Daí que o combate à mudança do clima, que afeta nossas economias, que afeta nossas sociedades, que atribui penalidades para as populações de nossos países. Exige, sim, o equilíbrio entre o crescimento da economia, a diminuição da desigualdade social e a proteção ao meio ambiente. O Brasil reafirma seu engajamento nesse tema, refletido em compromissos voluntários, audaciosos. Reafirmamos e adotamos as conclusões da conferência Rio mais 20 de que é possível, sim, conservar, preservar, incluir, crescer e se desenvolver. Caros amigos e amigas, a sétima cúpula inaugura uma nova era nas relações hemisféricas, na qual é uma exigência conviver com diferentes visões de mundo sem receitas rígidas ou imposições. É nossa responsabilidade fazer deste século um período de paz e de desenvolvimento para todos. sobretudo, é nosso desafio fazer com que a régua pela qual nós nos medimos seja a régua pela qual nós medimos a todos os demais. Não podemos achar que somos ou superiores ou inferiores a quem quer que seja. O século XXI tem de resgatar a esperança que um dia marcou nossa região. Região que, como disse Eduardo Galeano, se encontra ao outro lado de la mar. Mágica mar que transfigura destinos, la gran promessa de todos los tiempos. A geografia nos legou um só continente, onde vivemos juntos, separados do resto do mundo por dois oceanos. Estamos todos nesse mesmo e imenso barco. Cabe a nós levá-lo a porto seguro e garantir que todos, que toda a sua população tenha uma vida digna com todos os direitos humanos, sociais, econômicos e, sobretudo, protegidos contra a discriminação de qualquer espécie. Muito obrigada. Logo em seguida, a presidenta Dilma Rousseff posou para a foto oficial da sétima Cúpula das Américas. Ela estava acompanhada dos outros 34 chefes de Estado e de governo das Américas. Essa foi a primeira vez que todos os países do continente participaram da cúpula. O último encontro do grupo foi em abril de 2012, em Cartagena, na Colômbia. A sexta edição da cúpula reuniu 31 presidentes. A presidenta Dilma Rousseff teve ainda um encontro com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. O tema da conversa foi principalmente educação e internet, mas também foi tratada a compra da BG Group, uma das maiores sócias da Petrobras no campo de Lula do pré-sal brasileiro, pela empresa anglo-holandesa Shell. Dilma Rousseff e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também tiveram um encontro bilateral. Elas conversaram sobre a situação econômica e política da América Latina. A manutenção e o estreitamento das ações com a Argentina são essenciais para a estratégia brasileira de promover o fortalecimento econômico e político da América do Sul. Além das atividades oficiais, Dilma Rousseff teve um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os dois chefes de Estado conversaram sobre temas de interesse comum. Barack Obama afirmou que o Brasil é líder em uma série de questões no hemisfério sul e citou os principais assuntos que devem ser aprofundados entre os dois países. O Brasil, sem dúvida, não é um país muito importante no hemisfério, mas é um líder muito importante em uma série de questões. E eu realmente espero com muita diversificação essa nossa reunião para falar de assuntos como mudança climática, energia, intercâmbio dos estudantes e de toda uma série de ciências, tecnologia e tecnologia. O Brasil, sem dúvida, é um país muito importante no hemisfério. Eu também estou muito feliz que o presidente Luceff vai poder visitar Washington no fim de junho, no dia 30, onde nós vamos poder, não só nos escutas, mas também, para apresentar alguns planos muito concretos para a cooperação em dois países. E também é um enorme prazer saber que a senhora visitará Washington do dia 30 a junho, onde poderemos aprofundar as nossas relações e, mais de vez disso, ter planos concretos para fazermos com isso. Então, deixe-me dizer, uma vez mais, obrigado ao presidente Luceff por sua liderança e sua amizade, e estou ansioso para uma oportunidade. Obrigada pela sua liderança, amizade, e realmente espero ter uma manhã muito produtiva. A presidenta Dilma disse que era importante Brasil e Estados Unidos construírem uma relação sólida. Eu queria dizer que também, para mim, é muito importante que nós possamos continuar nas nossas relações. Brasil e Estados Unidos têm uma longa trajetória histórica e, nesse processo, nós construímos uma sólida relação. A mudança do clima foi citada pela presidenta Dilma Rousseff, já que Brasil e Estados Unidos sofrem com os efeitos das alterações climáticas. E nós temos uma ampla gama de assuntos nos quais nós podemos não só cooperar, mas também levar à frente para todo o continente latino-americano e também para o mundo uma série de ações e iniciativas. Eu me refiro, por exemplo, à mudança do clima, que é algo que é não só absolutamente urgente, mas necessário para todo mundo. O Brasil tem enfrentado secas, os Estados Unidos têm enfrentado invernos pesados. Então, a mudança do clima não só é uma questão bilateral, mas é um exemplo também de necessidade das relações internacionais entre todos os países. Por último, Dilma Rousseff destacou temas de parcerias entre Brasil e Estados Unidos e confirmou a visita que fará a Barack Obama em junho. Ciência, tecnologia, educação e todas as matérias relativas a crescimento econômico e a melhoria da qualidade da nossa produção é muito importante para o Brasil e tenho certeza que nós podemos construir uma parceria em um outro patamar ainda mais elevado do que nós já temos. Enfim, fico muito feliz de estar nos Estados Unidos fazendo uma visita no final de junho, precisamente no dia 30 de junho. Acompanhe agora a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após o encontro bilateral com o presidente americano. Acabamos então de anunciar, eu acho que vocês estavam lá, né? Anunciamos aquilo que a gente vem construindo, que é a visita aos Estados Unidos. Vai ser uma visita de governo, não uma visita de Estado, porque a visita de Estado implicaria que fosse no ano que vem. O ano que vem é um ano eleitoral, então o Brasil, nós preferimos fazer esse ano. Vai ser no final de junho os temas da nossa discussão bilateral, que teve curso há pouco. Nós focamos em mudança do clima, energias, energia alternativa, energia solar, baterias, discutimos também etanol. E uma cooperação muito forte na área de ciência, tecnologia e inovação. E também na área de defesa. É uma discussão a respeito de céus abertos na área de aviação civil. E também toda uma discussão que vai ser interessante para todos nós, de lado a lado, sobre a construção de mais democracia aqui no continente. Fundamentalmente porque nós cumprimentamos os Estados Unidos e tínhamos cumprimentado também o presidente Raul Castro pelo acordo que eles fizeram, que bota um ponto final na Guerra Fria. Então, de forma bem sintética, foi isso que nós tratamos há pouco. Presidente, a senhora considera que nós estamos discutindo que o avanço, do ponto de vista prático, foi tímido, de respeito a Cuba e os Estados Unidos, uma vez que o presidente Obama poderia ter anunciado a retirada de Cuba da lista dos países que patrocinam o terrorismo. Faltou o presidente Obama dar um passo mais ousado? Olha, eu acho que eles estão construindo um caminho. E você não constrói o caminho querendo imediatamente chegar ao fim. Você constrói o caminho levando em conta quem é que está transitando pelo caminho. Então, eu acho que o passo decisivo foi dado, que é a vontade política, de parte a parte, de virar a página dessa condição e dessa situação que era tipicamente uma situação da Guerra Fria. E que hoje, no mundo, nós superamos. Então, eu acho que aqui na região foi um passo decisivo. Foi um passo decisivo e corajoso de parte a parte. Extremamente corajoso, porque a primeira ruptura que é necessária para que você faça um movimento desses é a disposição política de fazer. E o que eu acho que esse momento dessa relação entre os Estados Unidos e Cuba, ele evidencia, é uma imensa disposição de construir um caminho em que não só isso que você levantou seja superado, mas também que se construa uma relação em outros patamares. Mesmo considerando que há diferenças. Mas o que é possível afirmar é que, com diferenças ideológicas, culturais, políticas, com orientações diferentes em cada país, os governos não pensam igual, nós conseguimos cooperar e construir uma relação num continente que tinha uma tradição. Primeiro, de não se relacionar. Cada uma das partes do continente olhava para o resto do mundo. Nós não. Nós agora olhamos para nós. Olhamos para nós, construímos e nos respeitamos. É óbvio que as pessoas não pensam igual, mas os governos também não. E isso fica claro. Aqui, você veja que tem 35 países. Na Celac também tem 33. Na Sul tem todos os países do nosso continente. Então, o que se busca? Não se busca uma visão fundamentalista de que tem de estar tudo pronto. Se busca construir uma forma de cooperação. Eu tenho de respeitar cada um dos países. E tenho de contribuir para que haja o quê? Mais democracia, mais respeito aos direitos humanos. Sim, mas tenho também de contribuir para que tenha este continente, que é o mais desigual de todos. Que este continente seja um continente que continue se caracterizando por duas coisas. Inclusão social, melhoria no padrão de vida de toda a população. e educação. Educação e educação. Presidente, a demarcação da visita significa que o episódio de espionagem da N6 está totalmente superado? Olha, significa que nós reconhecemos que, nas ações que foram tomadas a partir daí, ao longo de vários meses, e que levou a um posicionamento em que o governo americano não disse só para o Brasil, mas disse para todos os países do mundo que os países amigos, os países irmãos não seriam espionados. E também numa declaração do presidente Obama. Quando ele quiser saber qualquer coisa, ele liga para mim. Há pouco. Agora. Quando ele saber. Falou para mim. Agora. Quando ele quiser saber de qualquer coisa, ele liga para mim. Não só atendo, mas fico muito feliz quando ele liga. A senhora tem a chance de se encontrar com o presidente Maduro? Não, mas eu conversei com o presidente, eu encontrei, óbvio, eu conversei um pouco, mas eu tinha recebido um telefonema do presidente Maduro. Eu acredito que essa questão é uma questão, essa questão da relação dos Estados Unidos com a Venezuela, é uma questão que nós temos todas as condições de construir também o caminho para isso voltar aos bons termos. porque é uma posição da Unasul, não é só do Brasil, mas é da Unasul como um todo. A Venezuela não é ameaça para os Estados Unidos. Acho que esse é um texto antigo que foi usado neste caso. Porque a Venezuela, de fato, não se trata de uma ameaça em hipótese alguma. Você pode discordar disso, disso, daquilo. Mas não pode concordar em tratar a Venezuela como um inimigo dessa proporção porque eles não são. Eu acho que tem de ser construído junto com a Venezuela e o Brasil integra, vou repetir isso. Você sabe que tem uma comissão de chanceleres na Unasul, que é integrada pelo Brasil, pela Colômbia e pelo Equador. Nós três, essa comissão de chanceleres que representam os presidentes diretamente e que tiveram também a participação do Núncio Apostólico do Vaticano. Nós temos um objetivo. É construir um diálogo entre o governo e a oposição para que não haja ruptura democrática na Venezuela, que não vai beneficiar ninguém no continente. Se beneficiar alguém, não é alguém que mora aqui. Então, vai beneficiar pessoas que não tem, não beneficia ninguém. Porque vai ser uma guerra, vai ser um conflito ou vai ser qualquer outra forma de conflito que rompe com a democracia. Então, o que nós queremos? Nós queremos que se sente, que se faça acordos. Porque acordo é possível. Mesmo havendo diferença, é possível acordo. E é possível que se transite respeitando todos os processos democráticos. E cada vez que houver eleição, você tem de respeitar o resultado da eleição. Não pode reabrir tudo outra vez. Então, essa é uma questão que nós temos... Olha, tem bastante tempo que nós fazemos isso. E continuamos fazendo. E achamos que passos podem ser dados no futuro. Todos os países da Unasul estão empenhados em assegurar um clima de democracia cada vez maior nesta relação entre o governo e a oposição. A senhora convidou a presidente da Unasul, na tentativa de estabelecer uma ponte dos Estados Unidos com a Venezuela, já que a senhora teve a oportunidade de conversar com o presidente Obama? Olha, nós sempre, sempre que formos chamados, faremos isso. Mas parece que não foi necessário. Porque o nosso antigo embaixador americano no Brasil, que vocês devem lembrar dele, que é o Tom Shannon. O Tom Shannon foi, antes dessa cúpula, esteve conversando, o próprio presidente Maduro manifestou isso. Meu querido, eu não vou falar do Brasil aqui. Não, não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque eu posso falar para vocês, amanhã ou depois da manhã, quando nós chegarmos lá, sem problema nenhum. Agora aqui eu vou falar do que eu estou fazendo aqui. O que é o Tom Shannon? O que é o Tom Shannon? Eu dei uma faladinha, mas eu repito. O seguinte, o que é que para nós é importante? É importante o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos têm uma parceria bilateral. Nessa parceria bilateral, tem vários assuntos que nos interessam de forma muito especial a ambos. Exemplo, a questão da mudança do clima e da reunião de Paris, por que que nos interessa? Vou dar assim dois exemplos concretos. Não vão esquecer que, recentemente, os Estados Unidos sofreram o pior inverno da sua história. E nós enfrentamos uma seca que dura três anos. Sendo que uma parte dessa seca atingiu fortemente uma região do Brasil que não tinha experimentado seca. Qual seja? O Sudeste. Então, esta é uma área muito importante para nós. Por quê? Porque um conjunto de países, se de fato definirem uma posição sobre mudança do clima, altera a situação. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, os países grandes, a Índia, o Brasil. Enfim, nós precisamos assumir a responsabilidade de liderar nesse processo. Segundo, eu acho que os Estados Unidos têm uma grande contribuição a dar ao Brasil, e eu pedi essa contribuição, na área da educação. Os Estados Unidos têm a educação terciária, que é a educação superior e pós. Eles construíram universidades que são institutos de pesquisa. São universidades de pesquisa. E estão extremamente avançados nessa área. Para nós ela é importante. Mas também pelo fato de que eles têm de enfrentar o mesmo desafio que nós temos. Que é o seguinte, você precisa da educação para garantir que a sua inclusão social não volte para trás. Quanto mais você incluir pela renda, mais vai ser necessário assegurar para as pessoas, para as famílias, que seus filhos, seus netos, jovens e crianças tenham acesso a uma educação que vai lhes garantir emprego de qualidade. Então, isso é algo que é um desafio para os Estados Unidos e é para nós, cada um na sua etapa de desenvolvimento. Agora, essa é uma área que a nós interessa extremamente participar. Na questão da energia, interessa também por quê? Porque o Brasil e os Estados Unidos têm o etanol. Mas não é só no etanol. Nos interessa uma cooperação na área solar. O Brasil, em que pese ter avançado muito com a eólica, não avançou muito com a solar. Porque a solar é mais cara. Mas tem tecnologias solares que nós estamos usando, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. Você pode olhar que Minha Casa Minha Vida, que tem unidades unifamiliares, ou seja, casas, elas têm lá em cima uma solar térmica. Eles têm outras formas. Tem uma discussão sobre baterias no mundo muito importante. Por quê? Porque bateria pode ser uma forma, uma forma de você também ter alternativas energéticas. E, certamente, uma das áreas que vai ser objeto de algumas transformações vai ser o que se chama setor de transporte. Porque o uso da energia nesse setor, ele é algo que, vamos dizer assim, representa massivamente o que se usa de energia em todas as regiões do mundo. Se você me perguntar, ah, presidente, você está dizendo que vai acabar o petróleo? De jeito nenhum. Estou falando outra coisa. Cada vez vai haver uma convivência das diferentes formas de energia com o petróleo. Isso não significa perda de importância do petróleo, mas significa que a humanidade só vai conseguir continuar consumindo essa quantidade de energia se buscar fontes alternativas que não sejam de fontes não renováveis, que seja fonte renovável. Então, essa combinação, em qualquer circunstância, se você olhar o século XXI, ela é fundamental. Então, é nessa área. Também vamos, a nós interessa colaborar, como eu disse, na área, na aeronáutica. Hoje, nós temos uma grande empresa brasileira que coopera com uma grande empresa americana. Nos interessa expandir essa cooperação. Nos interessa cooperar na área de defesa. Nos interessa cooperar na área de comércio. Nos interessa cooperar na área de investimentos recíprocos. Mas você vai chegar nos Estados Unidos em plena campanha eleitoral? Não, querida. Não, não. A campanha eleitoral, ou seja, vou chegar na pré-campanha. Considerando que a campanha se dá mais no ano que vem. Ou eu estou enganada. Posso estar enganada, mas eu penso assim. Até junho, 30 de junho, ainda não esquentou, não. Esquenta depois. A senhora acha que está na hora de ter uma mulher na Casa Branca? Olha, eu não posso ficar dando palpite sobre eleição em país que não é o Brasil. Agora, eu sempre acho que mulher é muito importante ser empoderada. Então, a minha resposta é genérica. Eu acredito que as mulheres, elas crescentemente vão... Bom, se nós somos parte do céu, como dizem os chineses, agora deu. Nós queremos ser metade do céu, segundo os chineses. Deu para eles. Nós queremos ser metade do mundo mesmo. E aí, isso se expressa também em presidentes ou presidentas. Desculpe insistir, mas... E não sejam preconceituosos contra as mulheres. Desculpe insistir, mas 63% da população... Querida, você pode insistir, mas eu não vou responder. Está desculpada. Inteiramente desculpada. Sobre a Venezuela, eu vou contar a Venezuela, então. Como? Eu vou contar a Venezuela. Sim. Houve uma política de polêmica, agora, com uma legislação que a senhora de Alpera Senene, que interpretou isso. Como ela quis. Aliás, a liberdade de imprensa implica que vocês possam interpretar como querem. Então, a senhora pediu, está pedindo a liberdade... Eu estou... Eu não estou fazendo isto. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou dizendo, primeiro porque eu respeito, tá? E não interfiro em questões relativas internas de outros países. Assim como eu não fico discutindo os presos da Venezuela, eu não discuto os presos de Guantanamo. Apesar de ter posições a respeito. O que eu quero dizer na questão da Venezuela é que eu acho que seria importante para toda a região que a gente tivesse uma situação em relação à Venezuela de tranquilidade, de institucionalidade mantida. O que não é possível é aqueles que pensam que a ruptura na Venezuela leva a bom termo. A ruptura na Venezuela pode levar a um conflito sangrento. Então, o Brasil, a posição do Brasil é no sentido de assegurar que quanto, vamos dizer, até onde a gente possa, até onde a gente possa fazê-lo sem interferir na situação interna de cada país, nos interessa a pacificação. E aí, é por isso que nós participamos do grupo que senta oposição e governo. Nós achamos que a oposição tem de respeitar, tem de fazer, tem de ter esse respeito. E o governo tem de ter esse respeito, um pelo outro, porque se só discute com quem se respeita. Presidente, o Brasil pode receber presos de Guantanamo, por fazê-lo da Venezuela? Olha, querida, você é a primeira a me perguntar. Nem os interessados eventuais o fizeram. Eu te agradeço, mas não tenho o menor interesse em responder uma coisa que eu... Presidente, por favor, a senhora, eu sei que você não quer falar de Brasil, mas a senhora está prestes a anunciar o nome do novo... Olha, querido, eu não vou falar de Brasil. E eu tenho, assim, uma imensa capacidade de resistir à interrogatória, te asseguro. Uma imensa... Se vocês um dia quiserem, eu até explico como é que faço. Não vai ser acessual. Pode ser. Obrigada. Vários presidentes adotaram como conciliador nessa... Mas, gente, foi um momento único, né? Cá entre nós. Mas alguns... Não. Tanto. É, você levantava muito afastado e... O rapaz correia com o horário... Você acha que, a senhora acha que no futuro... Eu posso te assegurar que todos os presidentes acham que foi um grande passo. Agora, cada um vai avaliar isso de acordo com as suas posições. Agora, que foi um grande passo, eu acho que isso estava... Sabe como é que é? Você sentia... Você sentia no ambiente. Foi um grande passo. Muito obrigado. 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 Obrigado.